Alain Kardec O Livro dos Espíritos Considerações sobre a pluralidade das existências 222 Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios que o tinham desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes, de que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição, ignoramos-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia nem consegue impor-se a inteligências de Escol se não contiver algo de sério. Há, sim, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como se sabe, profunda diferença. Assinalada pelo fato de os Espíritos rejeitarem, de maneira absoluta, a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os Espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até aos nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que, não só neste livro, os Espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os Espíritos não parecem todos de acordo sobre esta questão. Mais tarde, porém, voltaremos a este assunto. Examinemos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos Espíritos, deixemos-nos de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria nada tenha que ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de Espíritos. Coloquemos-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas. e vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. De alguns sabemos que saltam em fúria só com o pensarem que tenham de voltar à terra. Perguntar-lhes, emos, apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Uma de duas. Ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Terão que a sofrer sem que para isso lhes peça a Deus permissão. Afigurem-se-nos os que assim falam um doente a dizer Sofri hoje bastante não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte nem nos que se sucederem até que se ache curado. Conseguintemente se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo corporalmente tornarão a viver reencarnarão. Nada lhes adiantará rebelarem-se quais crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão passarão pelo que tem de passar. São demasiado poeris semelhantes objeções para merecerem mais seriamente examinadas. Diremos, todavia, aos que as formulam que se tranquilizem que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a julgam que, se a houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada conforme ao que tiverem feito neste mundo que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída nolo da sal não lhe seja mais de temer. Suponhamos dirigir-nos a pessoas que acreditam num futuro depois da morte e não aos que criam para si a perspectiva do nada ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal onde perdem a individualidade como os pingos da chuva no oceano o que vem a dar quase no mesmo. ora pois se credes no futuro qualquer certo não admitis que ele seja idêntico para todos porquanto de outro modo qual a utilidade do bem porque haveria o homem de constranger-se porque deixaria de satisfazer a todas as suas paixões a todos os seus desejos embora a custa de outrem uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior credes ao contrário que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso conforme ao que houver desfeito durante a vida e então desejais que seja tão afortunado quanto possível visto que há de durar pela eternidade não mas porventura teríeis a pretensão de ser dos homens mais perfeitos que hajam existido na terra e pois com direito a alcançar desde um salto a suprema felicidade dos eleitos não admitis então que há homens de valor maior do que o vosso e com direito a um lugar melhor sem daí resultar que vos conteis entre os reprobos pois bem colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermédia que será a vossa como acabastes de reconhecer e imaginar que alguém vos venha dizer sofreis não sois tão felizes quanto poderíeis ser ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura quereis mudar na deles a vossa posição certamente respondereis que devemos fazer quase nada recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor hesitaríeis em aceitar ainda que a poder de muitas existências de provações façamos outra comparação mais prosaica figuremos que é um homem que sem ter chegado à miséria extrema sofre no entanto privações por escassez de recursos viessem dizer aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar para isto só é necessário que trabalhes arduamente durante um minuto fosse ele o mais preguiçoso da terra que sem hesitar diria trabalhemos um minuto dois minutos uma hora um dia se for preciso que importa isso desde que me leve a acabar os meus dias na fartura hora que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade menos que um minuto menos que um segundo temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo não é possível que Deus soberanamente bom como é imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações acharão por ventura essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus o homem a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas dois industriais contrataram dois operários cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão aconteceu que esses dois operários certa vez empregaram muito mal o seu dia merecendo ambos ser despedidos um dos industriais não obstante as súplicas do seu o mandou embora e o pobre operário não tendo achado mais trabalho acabou por morrer na miséria o outro disse ao seu perdeste um dia deves me por isso uma compensação executaste mal o teu trabalho ficaste a me dever uma reparação consinto que o recomeces trata de executá-lo bem que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando a posição superior que te prometi será preciso perguntemos qual dos industriais foi mais humano dar-se a que Deus que é a clemência mesma seja mais inexorável do que um homem alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações ainda quando de nós não tenha dependido ou atingirmos a perfeição ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta que nos permite a esperança assim sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências sem preferirmos uma hipótese a outra declaramos que se aos homens fosse dado escolher ninguém quereria o julgamento sem apelação disse um filósofo que se Deus não existisse fora mistério inventá-lo para felicidade do gênero humano outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências mas conforme atrás ponderamos Deus não nos pede permissão nem consulta aos nossos gostos ou isto é ou não é vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto unicamente como estudo filosófico sempre abstraindo do ensino dos espíritos se não há reencarnação só há evidentemente uma existência corporal se a nossa atual existência corpórea é única a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento a menos que se admita a anterioridade da alma caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer não há meio termo ou a alma existia ou não existia antes do corpo se existia qual a sua situação tinha ou não consciência de si mesma se tinha é quase como se não existisse se tinha individualidade era progressiva ou estacionária num e noutro caso a que grau chegara ao tomar o corpo admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo ou o que venha ser o mesmo que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas perguntamos primeiro porque mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir segundo de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte para esta ou aquela ciência enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante toda a vida terceiro donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem quarto donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza contrastando com o meio em que elas nasceram quinto porque abstraindo-se da educação uns homens são mais adiantados do que outros sexto porque há selvagens e homens civilizados se tomar des de um menino rotentote recém nascido e o educardes nos nossos melhores liceus fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas é fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais se são iguais porque entre elas tão grande diversidade de aptidões dir-se-á que isso depende do organismo mas então achamos-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas o homem seria simples máquina joguete da matéria deixaria de ter responsabilidade de seus atos pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas se as almas são desiguais é que Deus as criou assim nesse caso porém porque a inata superioridade concedida concedida algumas corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas admitamos ao contrário uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica ao nascerem trazem os homens a intuição do que aprenderam antes são mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contém conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido as existências sucessivas serão para a vida da alma ou que os anos são para a do corpo reunir em certo dia um milheiro de indivíduos de um a oitenta anos suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes e que em consequência acreditais que todos nasceram na mesma ocasião perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos uns velhos e jovem outros instruídos uns outros ainda ignorantes se porém dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo todo se vos tornará explicado Deus em sua justiça não pode ter criado almas desigualmente perfeitas com a pluralidade das existências a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição a mais rigorosa equidade é que apenas vemos o presente e não o passado a este raciocínio serve de base algum sistema alguma suposição gratuita não partimos de um fato patente incontestável a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples natural e lógica será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica a vista da sexta interrogação acima dirão naturalmente que o rotentote é de raça inferior perguntaremos então se o rotentote é ou não um homem se é porque a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos a raça caucásica se não é porque tentar fazê-lo cristão a doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto segundo ela não há muitas espécies de homens há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados porém todos suscetíveis de progredir não é este princípio mais conforme a justiça de Deus vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente se a considerarmos tendo em visto seu futuro esbarraremos nas mesmas dificuldades primeira se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante a soma de felicidade eterna que ele escaiba segunda o homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá a ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento não por culpa sua mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor terceira o que praticou mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele quarta trabalha-se continuamente por esclarecer moralizar civilizar os homens mas em contraposição a um que fica esclarecido milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado qual a sorte destes últimos serão tratados como réprobos no caso contrário que fizeram para ocupar categoria idêntica a dos outros quinta que sorte aguarda os que morrem na infância quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal se vão para o meio dos eleitos porque esse favor sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conformemente a justiça de Deus o que se não pode fazer numa existência faz-se em outra assim é que ninguém escapa a lei do progresso que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema a que todos podem aspirar quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução limitamos-nos a formular as de ordem mais geral como quer que seja alegar-se-á talvez que a igreja não admite a doutrina da reencarnação que ela subverteria a religião não temos o intuito de tratar dessa questão neste momento basta nós ou havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional ora o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência que teria sido da religião se contra a opinião universal e o testemunho da ciência se houvesse obstinadamente recusado a render-se a evidência e expulsado de seu seio todos os que não acreditassem no movimento do sol ou nos seis dias da criação que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé logo que a evidência se patenteou a igreja criteriosamente se colocou ao lado da evidência uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação que a não ser por esse meio não se consegue explicar alguns pontos do dogma cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre esta doutrina e a dogmática mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas separa a religião e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da terra e dos períodos geológicos as quais à primeira vista pareceram desmentir os textos sagrados de mais o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das escrituras achando-se especialmente formulado de modo explícito no evangelho abri aspas quando quando desciam da montanha depois da transfiguração Jesus lhes fez esta recomendação não faleis a ninguém do que acabastes de ver até que o filho do homem tenha ressuscitado dentre os mortos perguntaram-lhe então seus discípulos porque dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias respondeu-lhes Jesus é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam do mesmo modo darão a morte ao filho do homem compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava fecha aspas São Mateus capítulo 17 pois que João Batista fora Elias houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista em suma como quer que opinemos acerca da reencarnação quer a aceitemos quer não isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la desde que ela exista malgrado a todas as crenças em contrário o essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão apoia-se na imortalidade da alma nas penas e recompensas futuras na justiça de Deus no livre arbítrio do homem na moral do Cristo logo não é antirreligioso temos raciocinado abstraindo como dissemos de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas carece de autoridade não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências é porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis ainda quando fosse da autoria de um simples mortal tê-la íamos igualmente adotado e não houveramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos em sendo demonstrado o erro muito mais que perder do que ganhar tem o amor próprio com ou se obstinar na sustentação de uma ideia falsa assim também tê-la íamos repelido mesmo que provindo dos espíritos se nos parecer a contrária a razão como repelimos muitas outras pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles da mesma forma que se não deve adotar às cegas tudo o que proceda dos homens o melhor título que ao nosso ver recomenda a ideia da reencarnação é o de ser antes de tudo lógica outro no entanto ela apresenta ou de a confirmarem os fatos fatos positivos e por bem dizer materiais que um estudo atento e criterioso revela a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança e diante dos quais não há mais lugar para a dúvida quando esses fatos se houverem vulgarizado como os da formação e do movimento da terra forçoso será que todos se rendam a evidência e os que se lhes colocaram em oposição ver seão constrangidos a desdizer-se reconheçamos portanto em resumo que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus por misericórdia lhe concedeu as próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito eis o que se lê no evangelho de João capítulo 3 respondendo a Nicodemus disse Jesus em verdade em verdade te digo que se um homem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus disse-lhe Nicodemus como pode um homem nascer já estando velho pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez respondeu Jesus em verdade em verdade te digo que se um homem não renascer da água e do espírito não poderá entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito não te admires de que eu te tenha dito é necessário que torneis a nascer